Fala aí galera, daqui quem fala daqui sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E eu tô gravando esse vídeo pela quinta vez, eu não sei Quarta É, quarta, porque meu, o meu frepes não aguentou, véio Como pode, mano? Podendo A gente tá se mudando aqui, eu vou resumir o que aconteceu A gente tava naquela casa Nenheiramos um pouco Pouco não, muito É, estávamos naquela casa do episódio anterior Mineiramos muito, ou seja, pegamos muito ferro Viemos pra cá pra se mudar, porque não tinha mais o que fazer lá E a casa era pequena E agora estamos fazendo a nossa casa É isso que aconteceu Esse episódio vai até nove minutos, porque eu não vou gravar essa porra de novo Tá pior que o meu, hein, João, tá pior que o meu, hein Tá nada, véio, é meu PC Que não suporta Não sei, o negócio tem um tera de memória e não suporta uma gravação Tipo, galera, eu já vou avisando que vai ter um vídeo só falando sobre a minha troca de PC Que vai, só falando da minha troca de PC, o que vai acontecer Pra qual PC eu vou trocar E também vou falar algumas coisas sobre o canal E, galera, apenas um inscrito Para nós chegarmos a 25 E vai ter uma surpresa E, Rodrigo, por favor, o senhor pode tirar a sua querida Eu vou tirar É só quebrar e colocar a terra Ô, João, eu vou colocar um baúzinho ali no canto É só meu, tá? Pra minhas coisas, beleza? Tá Hashtag magoou Tipo, a gente vai fazer um chão de madeira, né? Vai precisar de bastante Faz um chão de pedra, que é o que a gente tem mais Deixa eu fazer a casa, mano Não, a gente vai fazer junto Aí tu faz a decoração É que, tipo, não, a gente vai fazer junto É, cara, eu preciso de terra Eu tinha tanta terra Cadê minhas terras? A gente já tá fazendo aquela plantação Na nossa casa anterior a plantação tava uma zona E agora eu pedi pro Rodrigo fazer direitinho Eu vou tirar Eu vou tirar essa flor aqui Pra não atrapalhar na nossa Deixa eu começar com a base da casa, então A base vai ser de cobaltão E em cima vai ser madeira Pra deixar bem bonitinho, tá ligado? Como assim? Ah, o chão Não, a base Tipo, o primeiro layer Tá, então me dá um pouquinho de pedra Não tenho nenhuma, quase Ah, João, ali, ó Onde? Do lado da parede que eu tô fazendo Tá Três minutos de gravação Vamos fazer logo assim É, o primeiro layer vai ser assim? Aham Esse arco que eu fiz Esse arco que eu fiz é pra porta, tá? Que eu tenho uma Eu não sou burro, eu não sou burro Não, pra galera Que aí que não entende muito, tá ligado? Ah, tá Então, tipo, eu já vou pegar aqui Eu vou fazer uma porta Ah, é verdade Eu já tinha pegado umas portas da casa antiga Você pegou? Peguei Ah, eu acabei de pegar madeira Então deixa Colocou já Vamos dormir, gente Coloca a cama Ah, ainda não tá de noite Ah, mas já deixa aí Deixa aí, já deixa aí Ah, ainda é a minha cama Mas deixa aí, já Eu vou colocar em outro lugarzinho Deixa esse meu lugar Então fica no seu, tá ligado? Não, cara Que viadagem É, eu não sou bicho Tá, eu vou Eu não mexo no meu baú Não, não Não, não é assim, cara É É Público Esse baú aqui tá com as minhas coisas, tá ligado? É que o meu ventano tava cheio Tá Mas eu Tá Tudo bem Eu tenho outro baú aqui Eu vou dar pra tu Não Tem outro Tem Deixa eu só pegar ele Calma aí Tá É, cada um tem o seu cantinho Tá ligado? Tô Coisa de bicha, mãe Tô ligado Peraí que eu tô ajeitando aqui Meu inventário Ah não Peraí Sua Vem Tô Ô vô Caraca Gente, o meu vô também não sabe o que é gravar Porque no último episódio minha avó falou que nem uma porca Cara Cara, que tal a gente pegar tipo Dorme aí, cara Calma Que tal a gente pegar tipo Areia pra fazer vidro Ahn Tá Enquanto isso eu vou fazer na casa Agora é de madeira Sim Ai, tem um zumbi ali Deixa que eu cuide do zumbi Não quer Ah, eu tava com arco É, galera Eu peguei uma ceia Só um segundo, gente Eu tenho que ir no banheiro Ele vai no banheiro Esse rodmino, né Parece que tem problema na bexiga, porra Galera Nós temos mais três minutos Do vídeo Pra vocês Terem espectador Apenas Três minutos Rô, tem Mais três minutos de vídeo Rô Nós apenas temos mais três minutos de vídeo Galera, agora meu vô está super entediado Porque a TV queimou Sério? Sério Sobrecoxa 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 Caralho Que Ô vô Vai pra ir pra outro lugar, por favor Opa Opa, caiu Também caí Você não sabe Você não sabe Espera, Lucas Gente, pro nosso irmão Só um segundo Eu vou conversar com ele Lucas, espera Já tô acabando Viu Viu como é triste Não me obedece Não me obedece Não me obedece Ah, cara Aranha Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu vou matar pra você Aranha Então galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Se você gostou Dê seu joinha Se você gostou mais ainda Favorite o vídeo E se inscreve no canal E também E também se inscreva no do Rodrigo Valeu Falou E fui Tchau